O que que é tão bom ficar tirando cravo, hein? Hoje a gente vai mostrar pra vocês um brinquedo nojento que acabou de chegar da China e de quebra você ainda vai entender porque que a gente tem cravo e mais, porque que as pessoas gostam tanto de ficar apertando os cravos e ainda ficar vendo outras pessoas apertarem cravos na internet. O brinquedo bizarro que acabou de chegar é isso aqui, é um nariz gigante de silicone. Você pode ver que ele é bem molinho, macio, ele lembra bastante a pele da gente e ele tem 11 furinhos que lembram cravos. Por trás desses furinhos existe um reservatório que nesse momento tá vazio, mas que a gente pode encher com o acessório que veio junto do brinquedo, que é essa coisa aqui que simula pus de espinha. Ele é feito de cera alba e óleo europeia, ou seja, é feito de cera de abelha e óleo de oliva. Uma mistura que lembra bastante o que sai quando a gente aperta uma espinha ou um cravo. Feito com ingredientes totalmente naturais. Coloque na água quente, acima de oitenta graus, por dois a cinco minutos até virar um líquido. Um aviso importante, vai ficar quente depois que você esquentar. Ava! Aquela pasta nojenta virou um óleo. Próxima etapa agora é injetar o óleo dentro dos poros. Vamos usar essa espécie de conta gotas de plástico que se chama pipeta de pasteira. Ela já vem junto com o kit e a ideia aqui é encher todo o reservatório com essa cera enquanto ela tá líquida. Vai sobrar um pouco, mas não tem problema. No momento em que esfriar, a gente tira o excesso e guarda. Olha só que belezinha. Nariz todo encravado, com os reservatórios de sebo cheios até a boca. Comenta aí se você é daquelas pessoas que tem vontade de apertar desesperadamente quando você vê um cravo desse. Mas calma, antes de cometer esse ato de desespero, vamos entender afinal de contas o que é um cravo? De onde que vem esse negócio? A nossa pele é simplesmente o maior órgão do corpo humano e ela tá cheio de glândulas sebáceas. São glândulas que produzem sebo e elas ficam dentro dos folículos, que são buraquinhos que a gente tem na pele por onde saem os pelos. Vou mostrar no microscópio, você vai ver direitinho aqui. Vamos lá, vou botar na minha cara, hein? Meu Deus do céu. Olha o tamanho desses fios de barba. Nossa. O que que esse fio branco tá fazendo ali? Não vou mudar de assunto. Achei. Olha só. Pelo saindo de dentro da pele. Aquele buraquinho por onde tá saindo o pelo é um folículo. Mas a gente tem folículos sem pelos também. Olha ali os folículos. Ai, eles tão igual o nariz nojento. Eu tenho pelo na testa? E essa coisa nojenta que tem em cima a minha maquiagem, que é o paciente de gravar. Tá bom, já vimos o suficiente, né? O que que o nosso corpo produz sebo? Essa coisa nojenta. O sebo, a gordura que a nossa pele produz, serve pra proteção. É como se fosse uma camada protetora dos pelos e da pele. Não deixa a pele ressecar, por exemplo. É por isso que quando você passa um hidratante, ele é oleoso. Essa camada de óleo protege contra a evaporação da água. Esse aqui é um lindo folículo saudável. Você pode ver que tá saindo um pelo que eu desenhei da cor azul ali no meio, porque se eu desenhasse um pelo preto, ele não ia aparecer na lousa. Do lado do pelo, a gente vai ter duas bolsinhas que elas soltam o sebo. Ali tão as glândulas sebáceas. A gente tem esses folículos espalhados pelo nosso corpo inteiro. A gente só não vai ter esse folículo na palma da mão e na sola dos pés. Só que aí, a menos que você seja o Tony Ramos, nem todos os seus folículos estão produzindo pelos. Às vezes esse poro fica um pouco mais aberto e ali vai acumulando um monte de sujeira, tipo o resto de pele, resto de pelo, queratina, o próprio sebo e aí a gente vai ter o famoso comedão aberto. Comedão é o nome técnico do cravo. Então é um cravo que tá aberto e tem aquela pontinha preta. Aquele negócio que todo mundo quer ir lá apertar. Mas também acontece a situação em que o poro não tá tão aberto assim e que até uma pelinha se forma ali em cima, mas o corpo continua produzindo gordura que vai se acumulando ali embaixo. E nesse caso a gente tem o comedão fechado, que são aqueles cravos mais brancos. Mas o cravo até que é a parte boa dessa história. O que pode acontecer lá, que é bem ruim, é que algumas bactérias entram no poro e começam a fazer a festa ali. E o seu corpo vai mandar macrófagos. São glóbulos brancos que eles vão tentar comer essas bactérias. Macrófagos quer dizer exatamente isso. Comedores de coisas grandes. E aí começa uma guerra entre os macrófagos e as bactérias e conforme isso vai acontecendo vai gerando pus ali dentro desse buraco. Você imagina o que acontece, né? É uma espinha. Chega um ponto em que a pele já tá toda inchada, aquele buraco tá cheio de coisa, começa a ficar vermelho. E se você for lá apertar, sua mão pode levar mais bactéria ainda, o que vai piorar a situação. A pergunta que sobra é por que a gente tem prazer em apertar essas coisas tão nojentas? Pra começo de conversa, tá no instinto de qualquer animal querer limpar o próprio corpo. Afinal de contas, o animal que não se limpa, ele tem mais chances de ter alguma infecção e morrer. Então, ao longo de milhões de anos, a natureza, ela foi favorecendo, né, os animais que se limpavam. Porque os que não se limpavam morriam logo, os que se limpavam conseguiam se reproduzir melhor e ir pra frente. Então, no fim das contas, todo animal que a gente tem hoje vai ter ali algum instinto de limpeza. E vários primatas, nossos primos orangotangos, gorilas, eles têm um comportamento que se chama catação. Eles ficam um por cima do outro pegando os bichos que estão ali na pele do outro. Então, pega um piolho, pega um carrapato que tá ali, cê tira, fica lá naquela social, assim. É uma coisa que serve, inclusive, pra eles fazerem amizade, pra paquerar, né? Tira um carrapatinho, come, vai ali trocando uma ideia, entendeu? E na gente acontece uma coisa parecida com o cravo. No momento em que você tira o cravo, o cérebro libera dopamina, que é um hormônio que dá uma sensação de prazer na gente. É meio que uma recompensa da natureza pela nossa higiene. E o mais doido é que o ser humano também faz isso com as pessoas próximas. Então, é a mãe que tira a cravo do filho, é o namorado com a namorada, são pessoas com quem você tem muita intimidade. E isso é um indício de que talvez a gente tenha herdado esse comportamento de algum ancestral comum com os primatas. Afinal de contas, a gente também é um primata. Então, bora liberar um pouquinho de dopamina apertando esses cravos que estão dentro desse nariz de silicone. Pelo menos agora, quando alguém vier tentar apertar os seus cravos, você sabe que é só um aviso da natureza pra você manter sua pele limpa. Quer continuar explorando a anatomia humana aqui no Manual do Mundo? Dá uma olhadinha no vídeo em que a gente explica como funciona o fone de ouvido que não vai no seu ouvido. Ele vai por fora da cabeça e toca a música meio que dentro do seu cérebro. E lá você vai entender direitinho como é que funciona um ouvido.